Inglês instrumental, o segredo para você, aprender o inglês da sua área. Olha só como eu aprendi o inglês específico da minha área. Eu abri o aplicativo da Open English e vi que lá embaixo tinha uma parte chamada inglês instrumental. E olha que legal, eu posso escolher até três dessas indústrias para aprender o inglês do dia a dia dessas áreas. Vamos dar uma olhada na parte do marketing, que eu comecei agora. E aí eu consigo ver palavras importantes do vocabulário da área, como Target Market, Spam e outros na primeira parte. Definições para praticar na segunda sessão. E eu tô acertando tudo, hein? Claro, né? Com a Open English eu tô sempre evoluindo no idioma. E também tenho práticas de pronúncia, leitura, compreensão e muito mais. Não só de e-mail marketing, mas de muitas áreas dentro do marketing. E nesse começo de ano, a Open English te dá uma forcinha para você começar o ano com o pé direito. 75% de desconto no curso de inglês. É só clicar no link para saber mais.